Gravando! Pega até a rama! Pega até a rama! Pega até a rama! Pega até a rama! Quer dar um papo nele pra pegar essa latinha? Não! Um papo só pra pegar lá! Gente, foi bem, pô! Sem licença! É sacanagem, né? Oxe! Não, agora não pega mais não! Falei com ele, viu? Viu, caca! Claro! Tem, meu filho? Tem! Aí tem! Caralho! Caralho, você não fez o recorde! Hã? Eu vi! Deixa ele jogar lá! Ah, tá! Caralho! Nem jogou! Nem jogou lá! Eu vou perder o mesmo óculos! Eu vou perder o mesmo óculos! Eu vou perder o mesmo óculos! Eu fico pensando! Eu fico pensando! Lá no centro, tudo parado! Tem ninguém aqui! Os lábos tudo parado! O petróleo fazendo lá! O petróleo... Tem ninguém! Hã? É? 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 Mas eu vi também! Eu vi! É? 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 É! 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 Eu acho que nesse mês e meio eu termino lá e eu vou ficar liberado, eu vou montar um bar também Um bar né? Ou vou montar ali, ou pelo recronto ou pelo resto do dois No lugar que tu vai colocar, todo mundo te correr É Não tem lugar que colocar, tá certo? Aí eu não desde esse lugar, vou montar um barzinho pra ele Não, pode nem, aí a gente tá junto né? Tu sabe? Por causa da sorte, hein? Tu deu sorte pra lá, hein? Ei Trai o meu lado, agora não aposto eu Ei Eu paguei 50 naquela hora, pô Não, eu paguei 50 naquela hora, pô Não, eu paguei 50 naquela hora, pô Sinto O cara jogou bem, hein? Todo o jeito ficou bom pra ele, tudo vai dar sina porque não tá pra lá Hã? Mas todo o jeito ficou bom pra ele Porque ele O cara vai ter que dar sina pra sair da nu Pra comer no copo e o cara vai descair Passou, passou Essa mesa é ruim demais Aquela lá de cai, essa aqui eu nem olhei Aquela lá de cai É porque bate na outra, né? Ah, tudo não, cara